Olá amigos, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para apresentar o meu mais novo instrumento musical uma Cigarbox Guitar Fretless de 4 cordas que foi construída pelo Luthier de Trigueiro, aí de São Paulo O que é uma Cigarbox Guitar? É um instrumento construído a partir de uma caixa de charuto, certo? É um instrumento muito utilizado nos Estados Unidos por músicos de blues e ele se originou no século XIX, acredito Nessa época as pessoas não tinham muitos recursos e utilizavam essas caixas de charuto para fazer guitarras Esse costume chegou até os dias de hoje e é bastante difundido nos Estados Unidos Então essa guitarra é construída com uma caixa de charuto de um bom tamanho Um tamanho maior do que a maior parte das caixas de charuto que se encontra Eu fiz essa escolha para que ela tivesse uma ressonância melhor e fosse um instrumento mais balanceado Para que ela não tivesse aquela questão do braço pesar mais do que o corpo E o instrumento ficar ruim de segurar, certo? Aí as peças todas eu comprei no ebay, o captador, os quinobis, as tarraxas A madeira do braço, da escala e outras peças Foi o próprio Luthier, o Gide, que escolheu E aí montou essa guitarra para mim Então ela é um instrumento que possibilita muitas sonoridades diferentes de uma guitarra comum E normalmente as cigarro-box guitarras são afinadas em uma afinação aberta No caso isso aqui está afinado em Sol Com uma afinação em Lá 432 É uma afinação alternativa também Então ela tem a afinação já com o acorde pronto, certo? Essa aqui é uma cigarro-box que está muito boa para se tocar somente com as mãos Para tocar com a palheta também, mas com as mãos ela é legal E aí Amém. Vou ligar uma distorção aqui pra vocês verem como é que ela soa. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e quem tiver interesse no universo da Cigarbox Guitars, visite o site CigarboxNation.com. Um abraço.